Fernando Almeida Soares nasceu no Rio de Janeiro no dia 21 de maio de 1974. Foi um ator brasileiro mais lembrado pelo público e fãs através das suas atuações em novelas e minisséries da TV Globo, nas décadas de 1980 e 1990. Nascido na cidade do Rio de Janeiro de família pobre, Fernando iniciou a sua carreira como ator em 1980 e aos 6 anos na novela Olhai os Lírios do Campo. E em 1984 teve destaque Vivendo Gibe, um menino protagonista amigo de Tony Ramos na telenovela global Livre para Voar. Diferentemente de outros atores com o mesmo perfil, Fernando levou a sério sua promissora carreira como ator e conseguiu outros trabalhos na TV Globo, prosseguindo a sua carreira artística. Ele participou das novelas Vale Tudo em 1988 e Lua Cheia de Amor em 1991 e também na minissérie Seque Zapil em 1993. Na madrugada do dia 04 de 2004, o ator carioca Fernando Almeida Soares de 29 anos foi assassinado na cidade do Rio de Janeiro. A sua família só soube da morte dois dias depois. Segundo o delegado, Fernando estava num ponto de ônibus no bairro de Realengo quando foi abordado por dois bandidos em uma motocicleta, os quais dispararam dois tiros contra a cabeça do ator. Segundo alguns relatos, Fernando havia se desentendido com alguns jovens em uma festa no bairro de Padre Miguel no Rio de Janeiro, o motivo da discussão seria uma garota. O último trabalho do ator foi na novela Padroeira em 2001 na TV Globo. Segundo a assessoria da emissora, Fernando não mantinha mais nenhum vínculo com a emissora. A ex-mulher do ator, a produtora e apresentadora, Antônia Fontenelle, ficou chocada com o assassinato. Ela disse, ele tinha 28 anos e era cheio de sonhos. Estavam fazendo um trabalho de iluminação no teatro municipal. Ele estava todo feliz porque tinha descoberto uma nova profissão. Fernando, na época, teve um filho com Fontenelle e deixou ele com 7 anos de idade. Música Música